E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês aí no canal Velho Chico Nós vamos estar fazendo mais uma pescaria aqui e registrando pra vocês Hoje, sabadão, já está ali a base de umas 5 horas mais ou menos 5 e pouquinho, e a gente vai estar colocando essas imagens pra vocês aí Então acompanha o vídeo Ó pra vocês verem aí, ó Ó o sol já está quase se pondo Tá cheio de formiga na tarrafa Tirou tudo, hein? Hoje está um pouco movimentado, tem gente pescando ali embaixo Tem gente mais lá embaixo também Colocou até umas proteção lá pra estar protegendo o sol Deve estar acampado, hein? E aqui o lugar pra acampar é bom Ó, vocês veem, beira de rio Primeiro lance aí do dia Logo aqui no porto Se estiver saindo aí, a gente vai registrando e colocando pra vocês Esses dias que está esquentando muito Esquentando bastante aí Esse dia estava nos 39 graus Aqui um dia também já começa a chover, né? No mês de setembro, de outubro pra lá Aqui um dia já é chuva Vê se no primeiro lance sai aí Pichobinha, né? Piau Piauzinho? Logo no primeiro golpe, um piauzinho Olha aí, esse aí dá pra ir pra panela Porque ele é grandinho, né? E ele não cai não Porque ele não cai Peguei ele aí Olha o bicho que está no tamanho bom Primeiro lance do dia Da tarde Um piauzinho E a rede aí Que é É no tamanho certo, né? A rede é a tarrafa Aí pra vocês, ó pessoal Piauzinho do velho Chega aí, ó Chega pra fritar Bateu uma fotinha aí Oxe Parece que o trem rádio dá bão, né? Primeiro lance Já saiu um piauzinho aí Vocês veem que Parece que conforme vai escurecendo Fica melhor pra pê E agora Já é lá pra Quais seis horas Já está assim Meio que O sol já se pôndo Vamos tentar mais um Uns lances aí pra ver Mandar mais um lance aí, né? Aqui está mais aberto Mais um pouco no rio Mas lá fora, né? Das margens, na verdade Lugar assim bem fundo Às vezes sai também Essa corda aí tem o que? É cinco braços, é? Eu não me diria ela não Mas ainda tem uma série de braços Vai puxando aqui Mas uma vez não deu sinal de peixe também, não? Agora não, né? Segundo lance Olha os paredão aí Ih, saiu mais um aí, pescador? Não Ali tem mais pescador, ó Na beira do rio Ali tem mais gente acampando Olha os que a gente mostrou Mais lá na frente Tem um barquinho Mandar mais um lance aqui Marra fora também, hein? Olha o tempo já está começando a fechar mais Dá um giro aqui Olha o sol Agora deve ser umas seis horas mais ou menos Seis não Cinco Cinco e pouquinho Vamos exagerar, não O povo pescando lá Como a gente já mostrou pra vocês Quer dizer Aqui deve ter uns seis metros, né? Tem É, a tarrafa não pesou sem peixe também O primeiro foi só pra animar a pesca mesmo, não é não, pescador? É, a tarrafa é Que alcheiroso Descendo mais um pouquinho do outro lado de lá onde é que a gente faz a travessia que pega onde é que tem um portinho ali as garças voando direto lá pra queijo onde é que fica algumas lagoinha aquela margem onde é que tem peixe mandou uma um lance aqui a gente vai conferir agora pra esse sai saiu nada não nem é fundo só sujeira me como é que o tempo tá bonito dá para tirar as fotos bonita aqui ventando as praias do lado de lá mais gente pescando ali no meio ali mais embaixo hoje o dia tá bom para pesca mais um lance aqui mais no meio o dia hoje foi só nas primeiras tarrafadas mesmo que saiu mais gente pescando ali mais embaixo e mandar mais um lance aqui no canto aqui e já tem uma horinha boa que não sai um peixinho aí né ó não 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 tem tem um horinho que a gente tá descendo aí e como que fica tá bem difícil agora só no início mesmo que começou saindo os peixinhos uma parte de um Suddenly na verdade agora a gente vai descer um pouco mais um pouco mais valeu chegou no Nihau né o Nihau que é onde a gente sempre pega os peixinhos aí a gente vai estar certo agora ó falar ninho aí ó os passa já começou descendo aqui no Nihau manda um lance aí a vê se sai agora Aí Ali Onde é que os passarinhos As aves aí ficam dormindo É, vem um barquinho ali Lá embaixo Motor cantando pra lá Aí é, vem Rasgando, porque tá barulhando O motor Beliscou nada aí, não? Sabe, pichoba, tá de travessa Pichobinho ou pichobona? Pichobona Pega essa aí pra nós ver Opa, essa é grande Segura aí da parte Deixa eu ver a cabeça dela aí Segura firme Se ela não pular, deixa eu bater uma foto aí Olha aí Mais uma pichobinha Essa aqui tá grande, não tá? Foi só ela? Maior coisa Tem outra maior Do meio tamanho Do meio tamanho Olha aí Ó, o trem tá bom Eu falei No Nihau É o Nihau Aqui É o local dos peixes Onde é que tem aves Tem peixes Segundo lance aí Parece, hein? Já saiu Mais dois peixes É o local Que a gente Sempre aqui Costuma tá pegando Vamos descendo mais um pouquinho aqui E mandar mais um lance aí Às vezes sai mais Aí aqui Como tá bom pra sair A gente manda mais um lance aí Às vezes Dá mais outra sorte Olha o barco que a gente falou É, vem ali Olha o barquinho que a gente Já tava filmando mais cedo aí Tá encostando Preparando já a tarrafa Agora Tá mandando Às vezes sai O local aqui É bom Nossa Tira uma foto aqui Olha como é que o tempo Tá bonito E agora Deu jeito, hein? Ela era pequena Então Se pulou É que era pequena Olha como é que aqui A paisagem é bonita Olha O tempo Tá ajudando também Que Ficou assim Meio que nublado Mais pescador ali Olha o sol Praticamente Já se pousam E as grandes Paredão aí Mandar mais um aqui Perto Em Dunial Aproveitar E bater Mais outra foto Aqui Que A paisagem Tá bonita demais Olha o tempo Bonito, né? Agora a gente Faz o registro Aí puxando Não deu jeito Não Nada, né? Dessa vez Foi pau Também Mas hoje Não dá pra reclamar Não, né? Foi até bom, né? Em vista Desses outros dias Aí Que já tinha Era dia Que a gente Não tava apanhando Era nada Mais árvore ali Na beira do Paredão Daqui um dia Que ela Cai também Vocês veem aí Essas partes aqui Não tem Praticamente Árvore Aqui nas margens É fácil A gente tá Esbarrancando Aí A árvore Cai direto A árvore Ali no Dunial Onde a gente Filmou mesmo Atrás Onde fica As aves Ali foi Uma grande Árvore Que Despencou Mais um lance Aqui Próximo Unial E lá Embaixo Também Ainda tem Outra árvore Ali Que é onde As aves Ficam Pode ser Que ache Lá Também A conferida Pra ver Se saiu Não deu jeito Aí não Nada Banda Amarrota Aqui No Dunial Aqui Tá dando As fotos Bonitas Viu O tempo Tá bonito Céu Azulzinho Olha Tá pulando Ali Manda um De barra Do ninhau Zinho Ó Passarinha Cadê Ó Lá É Os Dormitores Aí Das Aves Tem jeito De peixe Não Olha Uma Reparadinha A curvina Uma curvina É Aí Eu falei Aqui Ó Mossa No Dunial Não tem jeito Viu Sai Isso aí Dá Pra fritar Tá Aqui No Linhau Treino Não Faia É Local Dos Peixes Ficar De longe Agora Que É Aquele Dia Quarto Eu Perdi O Telefone Essa Aqui Não Morde Não Essa Aí Não Morde Não Vai Dar Mais Umas Jogadas Aí Não Já Pegou Uns Dois Peixinhos É Pra Fritar É Amanhã Dá Mais Uns Lanças Bom Demais Então Então É Isso aí Pessoal Deu Pra Pegar Uns Dois Peixes Aí A Gente Almoço A Janta E Tá Garantida Depois A Gente Faz Mais Vídeo De Pesca Pra Vocês Se Vocês Gostaram Do Vídeo Se Inscreva No Canal Ative O Sininho Para Ficar Por Dentro De Mais Vídeos De Pescaria Concessão Da Ponte E Atualização Do Rio São Francisco Beleza Um Abraço Então Falou E Tchau Tchau Até Um Próximo Vídeo